Uma semana intensa. Eu disse intensa, mas assim, ó. Essa semana vai ser muito intensa. Se você tem muita energia de terra, se você tem muita energia de água, você vai sentir, mas você vai perceber que você consegue lidar. Agora, se você tem muita energia de fogo, se você tem muita energia... Qual foi que eu não falei? Terra, fogo, de ar... Ih, você vai ter que entender como é que funciona isso, ó. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E você, ó, TubeSeguidor, para o seu diário astrológico, energético, semanal. Eu vou falar para você agora previsões, indicações, sugestões, tudo isso muito envolvido em relação a essa semana agora. Vou pegar domingo a domingo, do dia 12, 13 até o dia 19 de novembro. E lembrando, se você não conhece aqui tudo que eu coloco aqui no YouTube, no canal, as meditações, as coisas todas, já se inscreve nesse canal, aperta o botão curtir, já para garantir a sua curtida, ok? Meus amores, é o seguinte, essa semana vai ter lua nova. Para você ter uma ideia, tem muitas coisas fortes essa semana. Lua nova, eu vou falar outra coisa primeiro. Vou falar outra coisa já já, mas vamos lá, vamos focar na lua nova. Inclusive, eu estou aqui, ó, bem, bem, aqui é bem, bem raiz esse vídeo aqui, ó. Eu estou aqui com, no meu computador, eu anotei tudo aqui, você nem consegue ver, ó. Tudo que vai acontecer essa semana, para eu te explicar. Então, ó, lua nova, semana de lua nova, eu escrevi assim, ó. Tudo que vai acontecer no ponto de vista de quem tem muita energia de água, quem tem muita energia de terra. Vamos lá. Lua nova em escorpião. Primeiro passo. Nessa segunda-feira, né, lua nova em escorpião. Lua nova é uma lunação. Lunação é quando Sol e Lua ficam juntinhos. Se eles ficam juntinhos, uma nova fase lunar vai ocorrer, vai acontecer. Ou seja, um novo ciclo, que vai durar 28, 29 dias. O que significa isso? Lua nova é o momento de a gente iniciar algo novo, de a gente começar algo, beleza? Só que acontece em escorpião. Não é um início superficial. Não é um início simples, sem plório. Não, 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 não. É uma coisa profunda. Quando a lua nova acontece em escorpião, significa que? Questões misteriosas, questões que estavam ocultas, questões que estavam meio bagunçadas, escondidas, colocadas para baixo do pano. De alguma forma, você pode observar isso. Pegar aquilo que estava oculto e falar, opa, vamos para a luz da superfície, vamos colocar isso para funcionar? Vamos dar o primeiro passo em relação a isso? Outras coisas relacionadas também. Vamos pôr algo que estava na justiça, alguma coisa que você estava esperando o resultado, algum dinheiro que você estava esperando, alguma cura, alguma situação. Isso pode ser exatamente o ponto de abertura, de início. Vamos lá. Coletivamente, é o momento de iniciar algo, dar o primeiro passo, fazer alguma coisa para movimentar essa energia. A energia está para jogo. Não é mais energia de lua minguante. É energia de lua nova. É energia de início. Então, você que está vendo, nessa semana, dê o primeiro passo fazendo alguma coisa nova. Nem que seja, tiradamente, colocar no papel algo que você queira cocriar. Cocriar é você materializar, manifestar aqui na nossa realidade 3D, aquilo que você deseja. Alguma coisa você precisa fazer. Alguma coisa você precisa fazer. E o universo, energeticamente, essa semana, está direcionando uma energia de começo, de início. Então, pensa comigo. Aquilo que você achou que já tinha terminado, finalizado, e você gostaria de fazer algo novo em cima daquilo, foque nisso. Vou pegar meu computador de novo aqui. Lua nova em escorpião, lunação. Uma coisa importante. A lua, essa semana, vai passar por quatro signos. Escorpião, sagitário, capricórnio e aquário. Vai ficar dois dias e meio em cada um desses signos. Esses signos receberão mais energia lunar. Escorpião, sagitário, capricórnio e aquário. Qual o signo que vai receber mais energia para aproveitar bem a semana, fazendo o que bem entender? Escorpião, claro. Escorpião, alunação é escorpião. Sol em lua é escorpião. O foco está em escorpião. Ponto. Mas, escorpião, sagitário, capricórnio e aquário vão receber a energia lunar. Ou seja, intuitivamente, instintivamente, telepaticamente, mediunicamente, pode ter um insight e você vai fazer algo novo, baseado naquilo que você sentiu. Esses quatro signos. Pessoas que têm o signo oposto a esses, ou seja, touro, que é o oposto de escorpião, gêmeos, que é o oposto de sagitário, câncer, que é o oposto de capricórnio e leão, que é o oposto de aquário, vai ter, muitas vezes, uma percepção não óbvia. Ou seja, veio um insight, vou fazer uma cocriação de tal coisa, vou dar o primeiro passo em algum projeto. Não. Muitas vezes vai vir de forma indireta. Você vai ver alguém fazendo alguma coisa e isso vai te remeter a algo. ou alguém vai falar com você algo relacionado à sua vida, até mesmo que você não tenha perguntado. A pessoa não tenha perguntado. Mas, às vezes, você recebe alguma dica que vem, assim, de forma indireta. Esses quatro signos que eu citei receberão dicas de forma indireta. E esses primeiros signos que eu mencionei, o escorpião, o sagitário, o capricórnio e o aquário, são mais detentores da energia da semana. conseguirão tomar decisões mediante a sua própria vontade. Ok? Vale lembrar, os signos que eu não citei, eles ficam meio ali no vão entre o trem e a plataforma. Eles ficam no vão, assim, tipo, segue o coletivo. Não é nada específico em relação à lua, tá bom? Mas, calma, tudo que eu estou falando aqui agora, primeiro, é baseado na lua, que são coisas mais importantes da semana. Mas, vamos lá. Coletivamente, como é lua nova em escorpião, qual é a temática? Uma energia profunda, espiritual, energia sexual, transmutação, transformação, chama violeta, acordos judiciais, coisas que estão meio encobertas, ocultas, escondidas, misteriosas, poderão vir à tona. Então, preste atenção. Não importa o teu signo agora. Esses temas que eu mencionei são temas que podem ser movimentados na sua vida. E outra coisa. Por exemplo, quando eu falo de energia sexual, energia sexual, energia vital, energia espiritual, está tudo no mesmo balaio, está tudo na mesma tubulação. Você pode utilizar essa energia para a cocriação, ou mergulhar em tantra, ou mergulhar em assuntos relacionados com cura mediúnica. É uma energia de... Vou aproveitar a energia da semana e direcionar essa energia para iniciar algo novo a partir de... Algo que eu achava que tinha sumido da minha vida e que agora eu percebo que não sumi. Eu tenho chance de fazer... De aproveitar aquilo. Eu pensava que aquela minha... Aquele meu dom, aquele meu projeto tinha morrido, tinha acabado. Escorpião tem relação com a morte metafórica também, né? Então, eu achava que aquilo tinha sumido, consumido. Eu vou lá e... Opa! Ave Fênix. A energia de Fênix voltou, renasceu das cinzas. Então, assim, aproveite. Algum tema que você achava que tinha sumido, você pode recomeçar essa semana. Isso para todos os signos, inclusive. Sabe por quê, gente? Porque essa energia direta, que eu falo assim, a Lua está passando por tais signos, então, esses signos vão receber mais energia. Maravilha! Mas mesmo que você não seja nenhum desses signos que eu mencionei, você tem todos os signos no seu mapa astral. É só você olhar qual setor está sendo aberto para o signo, sabe? E aí você fala, Opa! Eu não sou de escorpião. Ah, mas eu tenho escorpião na casa 2. Casa 2 é a casa do dinheiro. Então, significa que se eu colocar energia para iniciar algo novo, algo que seja profundo, que mexa comigo, que não seja superficial, eu posso movimentar a energia do dinheiro. Yes! Isso mesmo! Você entendeu? A gente pode pensar das duas formas. Outra coisa específica. Além dessa Lua nova, durante essa semana, a gente vai ter alguns aspectos. Por exemplo, a energia de escorpião vai ficar ainda mais forte. Por quê? O Sol vai ficar grudadinho com Marte. A gente já tem o Sol grudado com a Lua. E vai ter o Sol grudado com Marte. Tudo isso em escorpião. Ou seja, gente, é uma energia sexual forte. É uma energia espiritual forte. Você que é médium, você que trabalha com cura, com desobsessão, com a parte da paranormalidade, você que trabalha com a parte telepática, não importa. Você que trabalha com essa energia profunda, você vai sentir. Muito cuidado para você, todo mundo que está me vendo agora, não ficar esponja, esponjinha, absorvendo energias de todas as formas. Cuidado! Segura a onda. Faz limpeza energética. É importante que mesmo em uma Lua nova, você tenha os seus momentos de limpeza energética com a chama violeta. Isso ajuda. Visualizar a chama violeta vindo, vindo, vindo. Isso te ajuda nessa energia. Esse Sol em conjunção com Marte e pegando a Lua também em escorpião significa que a energia de Ares, você de Ares, vai sentir uma energia profunda. Preste atenção, pessoas de Ares, para vocês não agirem por impulso, principalmente em assuntos ou espirituais ou assuntos sexuais. Ou seja, ui, vou agir no calor da situação. Cuidado, 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 cuidado. Eu falei Ares porque Marte rege Ares, ok? Eu sempre vou explicando o motivo pelo qual eu faço cada coisa. A gente tem três pontinhos, três planetas em escorpião essa semana. O Sol com a Lua, que a Lua vai entrar lá para fazer a Lua nova e tem Marte. A gente tem dois planetas em peixes, Saturno e Netuno. Ou seja, cinco planetas, se a gente parar para pensar, que Sol e Lua são luminários na astrologia, funciona como planeta. Cinco planetas em água, ou seja, é muita sensibilidade, é muita espiritualidade no ponto de vista sensível, mediúnico, intuição, intuição vai estar floradíssima. E três planetas em Terra. Júpiter em Touro, Urano em Touro, Plutão em Capricórnio. O que significa isso? Olha só, gente. Não adianta você ter uma solidez na vida, uma estrutura na vida, mas ao mesmo tempo você não encharcar essa estrutura, essa solidez com a sensibilidade, com a espiritualidade, com as possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você estar muito feliz na vida profissional, não dando a mínima para a vida amorosa, para o amor. Não adianta você só ficar namorando todo dia e não dar a mínima para a sua vida profissional ou para outros setores da vida. Essa semana lhe pede para... Imagina uma Terra que precisa de água, precisa de sentimento, precisa de espiritualidade, de emoções para florescer, para desabrochar. Desabrochar. O pedido do universo essa semana é coloque a sensibilidade, coloque o emocional, coloque a espiritualidade na sua vida que essa Terra há de dar frutos, árvores, pomar, tudo que você imaginar vai desabrochar na sua Terra. Use essa consistência da Terra para que você possa direcionar a sua energia para algo profundo. Essa semana não é de superficialidades, é de focar em algo que seja profundo para você, que te traga percepções novas, que te traga novas conexões. Nessa visualização dessa semana, nessa cocriação que você vai fazer essa semana, porque lua nova é sinônimo de cocriação, visualize com riqueza de detalhes algo que você deseja muito em sua vida crescendo, expandindo, mas não pode ser nada superficial senão não vai dar match com a energia. Tem que ser algo profundo, algo de alma, algo profundo, profundo, profundo. Você vai ver como as coisas dão certo quando a gente se conecta com a energia da semana. Então, deste dia, de domingo a domingo, vamos fazer assim, de domingo a domingo, deste dia 12 de domingo, aí vai 13, 14, 15, até 19, o outro domingo, foca na profundidade e aproveita essa semana tão de água, tão escorpiana, para você entrar em contato com o escorpião que há em você. Não importa o seu signo, você tem escorpião no seu mapa astral? Você tem escorpião? Escreve aqui nos comentários onde é que está escorpião no seu mapa, pegue essa energia para se aprofundar, para mergulhar espiritualmente, que essa semana vai ser uma delícia se você souber utilizar. Coletivamente, a energia está aqui, ok? Escreve nos comentários os posicionamentos do seu mapa que você conhece ou que você não conhece. Escreve aí nos comentários e detalhe, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fazer o sininho é aqui ou é aqui. É gratuito, gente, só apertar o botão, só gasta o dedo, às vezes nem gasta o dedo. Aperta curtir, quer mais? Compartilha essa semana aí para você, essa dica da semana e aproveita aqui que aqui no YouTube a gente tem meditações diárias, sete da manhã entrando aqui para você. A gente tem toda semana podcast, a gente tem vídeos energéticos e espirituais. Aproveita! Esse canal é feito para a gente crescer energeticamente. Beijo! Bye, bye! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto